A Polícia Civil de Foz do Iguaçu teve bastante trabalho nas últimas horas. Teve mais um crime na fronteira. Um homem foi encontrado com um tiro na cabeça. Renan, coisa tá feia, hein? Bom, Wagner, esse crime foi registrado ali no bairro Jardim América, aqui em Foz do Iguaçu. Pra quem não conhece a região, o Jardim América é caminho pra quem vai pro Paraguai, pela Ponte Internacional da Amizade. É isso, na noite de ontem da quarta-feira, os moradores acabaram ouvindo ali alguns tiros de arma de fogo e alguns moradores também viram ali que, na verdade, tinha uma vítima que acabou recebendo ali, sendo atingida com um tiro na cabeça, tá? E a vítima, ela foi identificada, sim, e é um homem de 29 anos. Ou seja, é mais um caso que a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios aqui em Foz do Iguaçu, certamente vai investigar. Viu?